Fala my friends, tudo bem com vocês, caras? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta ao seu canal de games aqui do YouTube, o canal Marshall. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo diferente de FIFA, não é um vídeo que eu costumo fazer, mas é uma série, cara, é uma série que eu amo demais, cara, eu curto muito os jogos. Já fiz vídeo dela aqui no canal e, mano, não me aguento de vontade de que saia logo o jogo que vai sair agora, mês que vem, mês que vem. Na verdade, eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, hoje a data de gravação dele é dia 31, tá? Ele vai sair, é 31 do 3, ele vai sair mês que vem, no mês 4, então eu não sei quando vocês vão estar vendo aí. Espero muito contar com o apoio de vocês, compartilhem, deixem um like, ajudem aí, que é um vídeo que eu não costumo fazer. E eu queria fazer, de repente, um esquenta pra esse próximo jogo que vai sair. Vocês já sabem de quem eu tô falando? Vocês sabem, sim, de quem eu tô falando, vocês são monstros, vocês são mitos, vocês sabem, mas vocês sabem tudo. Obviamente que eu estou falando de Mortal Kombat, rapaziada. Então eu quero trazer aqui o modo história do Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X. Então bora lá começar, rapaziada, já tô aqui com o headphone, bora lá, vou clicar aqui no modo história e vamos ver aqui, eu vou mostrar pra vocês, cara, que modo história maravilhoso que tem esse jogo. Então se liga aí, pega a pipoca, puxa a cadeira, senta no sofá, deita na cama e bora assistir o nosso modo história aqui do Mortal Kombat 9. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? A raiz é os dragões, mas os nossos corretos deslizados. Meu veneno se estrae. É o fim de todas as coisas. Armageddon... Stop! É terminado. O seu tempo já passou. A raiz foi perdida em resistência. Agora é a dor da minha vida. Não, Estrebe. A raiz é a raiz. A raiz é a raiz. A raiz é a raiz. Sim. A raiz é a raiz foi. Ele deve vencer. Senhor Raiden, o que está errado? Vídeos estranhos. O seu amulete. Não é nada, Liu Kang. O torneio começa. Vídeos, eu sou Shang Tsung. Nos dias próximos, cada um de vocês lutarão. Alguns ouvirem de sua própria vontade. Alguns foram trouxer aqui por chance. Ei, linda. Johnny Cage. Bom para você. O que? Massive Strike? Citizen Cage? Ninja Mime? Nenão de essas ring a bell? Kano. Kano? Não foi nisso. Você participa no mais importante combate da história. Na história, este torneio, o 10º de nove outworldos, vai determinar o futuro do Earthrealm. Se você derrotar todos os seus inimigos, você enfrenta um final desafio. Eu. Esse cara é o final desafio. Poderiam me dar o bão agora. Eles têm bão, certo? O que? Como você... As aparências podem ser deceitáveis. Nos primeiros combate serão Mr. Cage. Ha! Isso é certo, isso é certo. Quem vai ser? Reptile! É isso aí, rapaziada. Vamos começar a parada aqui. Capítulo 1, Johnny Cage. Primeira luta aqui contra o Earthrealm. Se eu me lembro bem os comandos aqui. Esse mortal aqui faz muito... Na verdade, todos os mortais, né? Esse e o 9º. Quer dizer, esse é o 9º. O 10º também fez muito. Tem bastante tempo nos jogos, eu joguei só no lançamento. E essa história aqui eu dei final uma vez só, cara. Tomei na época do Playstation 3. Deixa eu ver aí. Eu não me lembro o que é que defende aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Mano, esse mortal aqui, sei lá, pra mim é melhor que o 10º ainda, velho. A história dele é maravilhosa. O gráfico dele também é muito bom aqui no PC, cara. Eu joguei ali no PC, cara. Não era tão bonito assim não, 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 cara. Ela é meio... Round 2. Fale! judando aqui no canal, cara. Eu tô todo bem, cara. Fale! 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 Mas a gente vai conseguir vencer, com certa facilidade, porque os primeiros aqui são fáceis, né, mano? Dói, né? Não perdi isso. Tchau. Johnny Cage vence. Ele foi cagado. Isso aqui é legal, cara. Eles têm uma transição já da luta. Para a cena, que é sensacional, sensacional. Esse Johnny Cage, mano. Johnny Cage leva tudo na brincadeira, mano. Para ele tudo é parada de filme, mano, é muito louco. Dá maquiagem. Apenas o seu flash. Round 1. Fique! Jogos da hora, véi! Chupa a baralha! Boa, boa, boa! Que jogo de delícia! Jogo de delícia! Jogo de delícia! Quero! Acertou! Quero! 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 аци. Quero! 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 Será que funciona? Será que funciona? Ela não tem, né? Funciona, funciona. Machuca do mesmo jeito, né? Tchau! Tchau! Agora sim, tchau! Agora, Johnny Cage vence! Haha! Não é ruim para uma... menina. Olha, desculpa por isso. Eu não preciso da sua ajuda. Ok, tenha a sua parte. Eu vou deixar para os seus... problemas. Boa ideia! Agora que ele te soltou... É a minha turnê. Não é suficiente para uma luta fair? Não é suficiente para uma luta fair. Eu não faço fair. Ah! Eu preciso de você. Ah! Ah! Você me disse... como são as coisas que estão acontecendo? Ah! Ah! Esses corpos. Essa é a fase do Mortal Kombat 2, cara. A ponte do Mortal Kombat 2. Esses corpos. Esses corpos. Esses corpos. Esses corpos. Eu tenho uma janela para o seu trabalho. Você, na outra parte... vai morrer aqui. E aí! Tem mais uma? Tem mais uma? Acho que o Johnny Cage aqui... Vão ver. Vão ver se acha que meus movimentos são todos os esportes especiales. A verdade é... Eu sou os esportes especiales. Ronda 1. Lançar! Doeu, né? Delícia! Delícia! Vamos o Kano, vamos! Vem! Coisa linda! Coisa linda! Manja de xingar, hein? Cara, você vê como a CG do jogo é tão velha, cara, que a CG chega a ser mais feia do que o próprio gameplay em si, cara. Você é louco! É engraçado que se vocês não conhecem a história de Mortal Kombat, esses dois aí tem uma ligação muito forte, algo vai acontecer, se você quiser saber o que é que acontece, fica aqui comigo, cara, acompanha os episódios aí, que a Sonya tem um papel muito importante com o Johnny Cage, cara. Jax! Jax, você está aqui? Vocês estão ligados, né, os do braço de ferro? Acredito que, se não me engano, aqui ainda no começo, ele ainda não tem os braços de ferro, tá vendo? A história desse jogo é fenomenal, cara. O Mortal Kombat 9 tem a melhor história dos Mortal Kombat, esse cara é muito foda. Sem contar que isso aqui que ensinou todos os outros jogos de luta como é que se conta uma história, né, porque até então nenhum jogo tinha feito esse tipo de... esse jeito de contar a história, né? Muito bom! Injustice também é muito bom! Injustice também é muito bom! Sub-Zero! Nossa senhora! Agora os ninjas são louco demais! Minha graça! Round 1! Lata! Mano, eu não sei, mas parece que no Mortal-X o Goro tá morto, porque tem uma parte que eles estão nessa fase aqui, e o Goro tá sentado ali morto, velho, no Mortal-11, quer dizer, não sei, não sei se é isso mesmo ou não, tá ligado? Caramba, mano, ali ó, ali é assim. Ah, acho que ele não aproveitou a oportunidade de ver. Caramba, mano. Não consigo chegar perto dele, velho. Boa, Sônia, boa. Boa, garoto. Quer dizer, garota. É ela, né, mano? Sônia vence. Conquista é alcançada, bloqueia isso então. Está no meu caminho e eu vou citar a sua... Um desafio? Não, você não será a pessoa que desafia o Shang Tsung. Você quer algumas também? Fica por mim. Arquenta. Arquenta. Aqui, guia PMmo. déjà, os liksom, rôґ​uchin, rô​utain, rô頓 magazine, rô​utain, rô​utain rô​utain, rô​utain e holy​ Gabe! Ronda 2. Não, 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 não! Ai, caramba! Boa, pegou! Eu pensei que ia perder! Não ia perder, não! Opa, Lorde Reagan! Sonya vence! Enfim disso! Enfim de olhos! Enfim de olhos! O que? Enfim de olhos! Enfim de olhos! Enfim de olhos! Enfim de olhos! Jax, vamos, vamos sair daqui! Não tem tempo! Você ajudou seu escapamento! Você permitiu eles escaparem? Eles não irão longe! Vamos lá, Jax, move! Isso é uma ordem! Então, você está em charge agora? A Cinematics do jogo devia ser na Índia do jogo, né? Que era mais bonita do que a outra ali, isso é louco! Afirmativo! Apenas em casa, soldado! Com a ordem de Shang Tsung! Ninguém deixou isso! Eu não tenho tempo para isso! Vamos lá! Minha filha do Imperador Shao Kahn, cara! Round 1! Vem! Nossa! É contra as duas! Aí, ganhou! Ih, rapaziada! Aí, ganhou! Ainda bem que ela usou! Foi na hora errado o bagulho dela, hein! Senão ela ia pegar, meu Deus! Provavelmente ia servir! Ainda bem que ela usou! Ainda bem que ela usou! Provavelmente ia servir! Calma, gente! Caraca! Vai! Vamos, vamos, vamos! Isso, isso, isso! Aí! Não, não, não! Pela, pela! Boa! Errei! Caraca! Ah... Nossa! Dois rounds! Round 2! Vem! Dois rounds! Contra a dupla! Eu não lembrava disso, eu nem lembrava que tinha as dúvidas aqui, na verdade. É com um personagem que você sabe jogar, vamos lá, né, rapaziada. Mas jogar com um que você não sabe. É bem passada, mano. Olha o ponto das duas. Olha isso, velho. Sofa. Olha lá, esse troço aqui tá pegando, velho. Sofa. Boa, 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 boa. Sofa, vai, 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 errei. Não, não, não. Isso, boa. Uma já era. Uma já era. Essa aqui mata. Falou, Jaycee, um abraço. Um abraço, agora eu tenho que pegar a cana. Isso, boa. Boa. Olha o lifezinho. Botou isso aqui, velho. Claro que não precisa de mais surpresas como elas. Como você está pegando? Todo ferrado, mano. Liar. Depois que eu te trago à base, eu volto. Mentirosa. Chamou o Jayce de bibona. Se você está obsesionado com ele, ele vai te matar. Eu confiantei em ele. Sim, nós todos fizemos. Mas eu era a pessoa que usava. Eu acho que o nosso carro está aqui. Eu tenho certeza que você vai aonde, menina? Você não vai a lugar nenhum. Nenhum de vocês dois vão. Não. Você tem um desafio. Kano. Kano. Eu dei dois golpes no chope, porque eu defendi e tomei o segredo. E aí 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 Sonia, vence! Só foi meio barro, foi meio barro! Vamos lá! Ronda 2, lutem! Ah, bolinha! Ah, pode defender aqui, esse aqui não tem defesa não! Aí, errei! Ele tem defesa assim. Eu pensei que não defendisse igual aqui, cara. Eu defende sim! Boa! Você está vindo comigo! Eu. Ou não. Kano não é seu prisioneiro. Pelo menos ajuda o Jax, ele precisa de um médico. Bastardo. Aqui ela está. Sonia, você está bem? Ei, parece que você encontrou ele. O que é, Sarge? Ele é um... Ei, o que você está fazendo? Está bem, ele é legal. Jax! Seria, ele é legal. Isso é incrível. Eu te disse. Acontece que ele é um Deus. Obrigada, Braden. A gratidão não é necessária. Eu tenho percebido eventos, como memórias do meu futuro. Eles me levam a acreditar que todos estão conectados com o sucesso do mundo. O que você tem percebido? Nas minhas visões, Shao Kahn se torna invencível. Ele destrói toda a vida no mundo do mundo. Nós todos morremos. É, eu lembro que esses Splashers são um guia para defender Shao Kahn. Mas disruptar o fluxo do tempo pode ter consequências sérias. Eu não estou preocupado. Eu espero que você possa ganhar essa coisa sem problema. Seja diretamente desafiado, eu não posso participar. O que nós devemos fazer, além de estar por aqui, olhando bonita? Para agora, o torneio deve correr seu curso. Tudo bem, então. Nós estamos com você, Braden. Nossa, esse é meu personagem preferido, cara. Ele, Sub-Zero, e o Nobsybut. O Nobsybut, pra quem não sabe, fica ligado que vai contar quem é o Nobsybut aí. Isso vai começar agora. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aqui também, ó. Olha ele aqui, tá vendo? Ah, moleque. Esse é o cara, esse é o cara. Onde está o Lin Kuei, Sub-Zero? Ele matou minha família e clã. Eu vou ter sua mão. Eu sei que é você, Kung Lao. Os monstros da Shaolin escolheram o Liu Kang para representar sua ordem nesse torneio. Eu sou o Liu Kang. Isso permanece para ser visto. Veja e veja. Eu aceito o desafio. Kung Lao. Não importa o Lin Kuei. Agora você enfrenta a Shaolin. Você vai negar sua impulsividade. Aqui no Nobsybuto ele está lutando, o Kung Lao luta Shaolin, cara, no... No 11 parece que ele está com golpes ali de... De Kung Fu. Como eu gosto de jogar com o Squirtle, cara? Então, ele... Pera aí, deixa eu concentrar aqui. Aqui, vocês podem ver que a maioria dos movimentos do Kung Lao parece mais do que o Taolin, né? E no 11 ele está... O Kung Lao luta... O estilo de luta até a posição dele é de Wing Chun, que é a luta do... O que o Bruce Lee começou, né? O Bruce Lee deve... Não que o Bruce Lee começou, não. O Bruce Lee trouxe pra cá, pro Procidente. O que o Kai de Kuglik dá um que faz com um poder de Wing Chun, mas tem vários, muitos muitos muitos. Muito bom, hein? Um jogador de Wing Chun. E o Kung Lao aparecem no mortal formato Will wanted only e ele está lutando Egg Chun. O Scorch não é Scorch não velho. Vamos lá, McG. E aí Scorpion wins You are not yet a warrior Kung Lao Tomou um pau do Scorpion, velho. Toma essa. Eu tenho derrotado o desafio, Shang Tsung. Eu pedo Sub-Zero. Olha lá. Olha aí, olha aí a visão do Raiden. Pra quem tá ligado o que houve ali, ele matou Sub-Zero. Na visão, ele matou Sub-Zero. Na visão, ele matou Sub-Zero. Vocês viram o que Sub-Zero se tornou, né? Você não é o único que as pessoas têm sido vítimas. Mas eu encontrei um novo objetivo em servir os espíritos. Eu não coloco o passado. Você não mais procura retribuição? Você desonou seu tipo. Eu vou honrar a memória do meu poder. Ronda 1. Fique! Rec windows. Staff 1. Saque Power Series. Hum, sabe? Umaanha. Mas. Por quê? Turquia Sejam Pelo energy. vamos lá 진. Vamos lá, Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Oh, meu Deus! 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 Ah, meu Deus! Olha aquela paulada na cara, olha! Scorpion, vai! Scorpion, vai! Scorpion, vai! Não! Ah, é diferente o golpe. Esse golpe dele aqui é diferente do Mortal-X. Aqui, ó, tá vendo? Ó! O que é o que você notou? Só que eu ia falar que ele tava apelão, olha o life que ele vai arrancar. Se liga! Oi! Deita aí, irmão! Deita aí, irmão! Oita! Falando pra deitar, rapaz! Deita, diga aí! Os espíritos têm te ensinado, shaman! Um começo impressionante! Você perdeu meu tempo, sorcerer! Restrainte, Scorpion! Você vai lutar com o Sub-Zero em breve. Esse que tá do lado do Shang Tsung, rapaziada, é o Quan Chi. Ele que reviveu o Scorpion, falando que o Sub-Zero matou o clã todo dele lá. Por isso que o Scorpion quer vingança contra o Sub-Zero. E o Scorpion é meio que uma marionete do Quan Chi aí. Poupa o Sub-Zero, se você quiser, mas não o matem. Eu espero que a sua morte vai dar o riso a um foco mais trechoso. Eu vou ter minha vida. Poupa o Sub-Zero, e a morte dele acabou trazendo outro guerreiro mais complicado aí. Lá, poupe a vida do Sub-Zero. É o que o Raiden tá pedindo pra ele aí. Fizeram um acordo pra ele poupar a vida do Sub-Zero. Será que ele vai poupar a vida do Sub-Zero? E esses dois aí, é o Cyrus e o Sector, cara. Olha isso. Aquele que esse jogo mostra antes deles virarem robôs, velho. Meu, demais. Que isso. Não tem que pegar os dois agora. Não, não tem nem aqui. Não, não. Sentup oldest. Desenumenta-se. Não! Não, não. Aqui. Isso garoto. Pra tomar um pau aqui, rapaziada. Vai ser engraçado, aí. Ai, não. É... É... Ah não, não, não Errei Ai Nossa, deu um log Isso, isso Ah não, não deu E agora, será que vai dar? Ah, ele me defendeu Uh, peguei, 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 peguei Nossa, mano do céu Olha esse life, velho, você é louco, tio Você é louco, meu irmão Eu sei que eu ia perder esse round, mano E aí Sim, pô, a fúria Nos corpos, rapaz Caralho Isso, 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 isso Pega, defesa, cheguei, mano Pegou, 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 pegou Aí, agora ele vai tirar um bom life dele aqui A chance é essa Boa, cuidado Boa, cuidado Opa Orkana E agora Agora, Falcão A treta, a treta Treta mais top do jogo Hirai-Rai-Rai, você está morto Você vai sofrer como eles fizeram Para o inferno com seu clã Não, para o inferno com você E aí, a briga vai ser perfeita Opa Espera aí, rapaz Oh louco, passei por baixo do geninho Ninho não, hein Ninho não, hein Fui Fui Eu vou ainda 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 Eu vou dar o next Se eu ganhar bastante Uma boa vantagem Aqui, né Ganhar bastante Life Será que ele vai matar o sub-zero Na história aqui Eu não vou, rapaziada Até agora, hein Caramba, eu vou Eu vou até encontrar Eu vou Super Super Eu tenho abençoado minha família e clã. Essa é a sua vingança? Eu vou ficar mais à vontade aqui, tá ligado? Não, eu não. Ele foi morto. Você se esqueceu? O que é isso? Não, não. Não, não. 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 E o pior, né? Não é só com o clã, mas com a família. Se liga aí. O que o Quan Chi mostra pro Scorpion, né? A cara do Quan Chi. Seu clã. Seu família. Era mais difícil aqui. Ali! Ali! Eli! Olha aí Reza a lenda que foi isso, né? Reza a lenda que foi isso Será que foi isso mesmo? Caraca, o Sub-Zero teve coragem de fazer um troço desse? Uma mulher e criança ali, indefesa Olha lá, agora ele fica Possuído por vingança Possuído por ódio Olha lá Esse é o Fatality 2 Corp Do Mortal Kombat 1, rapaziada Me mal E o que acontece? Falou Sub-Zero está morto Está morto Muerto Tostado, né? Se liga, ó Sub-Zero virou cinza, rapaziada Despite my efforts, my vision has come to pass An unfortunate end, he once defended Earthrealm from the Netherrealm armies of Shinnok and Quan Chi Scorpion will pay for this Sub-Zero's fate is his own doing His own doing? The Lin Kuei have a history of making ruinous choices Such as the Cyber Initiative I am among those speaking out against the Grand Master's plan Surgically transform the Lin Kuei into glorified robots It kills our intuition It kills our intuition, our instincts Did you speak out against the Lin Kuei's participation in this tournament? We were invited by Shang Tsung He pays you to kill Earthrealm warriors Betraying your own realm? I expect better Even from an assassin My loyalty is to the Grand Master Victory for Shang Tsung means the end of Earthrealm And the Lin Kuei What are you doing? Será que ela vai estar no Metal 11, mano? Não sei Para, tomara, cara Shang Tsung no longer has need of you What do you mean? He is terminating your agreement And you Round 1 Fight E é isso aí, rapaziada Vou parar o vídeo por aqui Porque tá ficando muito longo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aí aquele like, mano Me apoia aí na série, velho Isso vai me ajudar bastante aqui A continuar trazendo o nosso esquenta pro Mortal Kombat 11 Que é um jogo que eu queria muito trazer aqui pelo canal Porque é um jogo que eu tenho um amor muito grande, beleza? Então, se você curtir, mano Me ajuda aí, beleza? Vou ficando por aqui Grande abraço Tô aqui, ó Vontade de boa aqui no estúdio hoje Tchau